Ela gosta dos tria com a pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Deixa eu dar uma analisada Aí Você é o Zeque, tá tranquilo e eu sou Doug O único Zeque que eu conheço é da dupla Zetcoach Mano, sabe, eu rimo sem cor Você tá aqui sozinho, você é tão merda que o teu coach te abandonou Fazendo, meu parceiro, só na sessão Como é que eu sigo agora fazendo improvisação Mano, comigo ninguém se mete Quem já ouviu aquele funk da Bete? Não fala da Bete, não fala da Bete A Bete fortalece na tinta cor de chiclete O bagulho é isso doido, se liga aqui, meu mano Você tá ligado agora, eu vou chegar improvisando Tá pronto, meu mano, você sabe que você não vai ganhar O bagulho tá dando sua vez, você sabe que agora eu vou te matar Você não me enganha, meu mano Nem com Jesus de pessoa Você vem do Rio, se fudeu, eu venho à toa Os mano tão gritando iceberg Olha o fato da cara e tu consegue ser mais feio que o Mick Jagger Meu mano, eu sei que tu sentiu, arrepio, é Zach Kudy Se fudeu, hoje é uma puta e eu nasci Começa, meu mano Então se ligou, eu faço printa ali que é sério, meu mano Que é sem calor Sabe por quê? Tu é um mongol Não é piscinho na boca É porque é um peixe-boi-fufrado-bozão Meu mano, sabe por quê? Ele é um menino É peixe-boi, porque além de viado, ele é chifrudo, meu mano Tu tá entendendo É só não proceder Bateu de frente Tu não ganha no ERP Sabe por quê? Minha rima tem um eixo Seu nariz é tão grande Que quase abraça o teu queixo, meu mano Olha essa parada Se eu tô comigo, bateu de frente, tu vai tomar porrada Ó Foi a sua mina Foi no peli na pele Eu esqueci a rima, então volta e tu vai pro IML É desse jeito assim que eu vou logo te gastando Não ia falar disso, mas se tu quer que eu fale, eu já chego aqui te gastando Sabe por quê? Então aqui tu vai pro IML Ele é um, ele perde e depois vai pra casa se cortar ouvindo a dele Meu mano, sabe por quê? No peli na pele Mas eu esqueci de novo que eu volto e tu vai pro IML Então é assim que eu vou lá gastando, meu mano, se liga Porque tu bateu de frente, mas agora você não tá pronto pra briga Tu tirou meu boné, mas é desse jeito que agora que você já peca Tu tirou meu boné, enquanto sua mina tava tirando minha cueca, otário Por isso, eu vou na vida, tu foge, tu foge, tenta comigo, mas tu vai tomar um sabote Sabe, só rima aqui na pública Cê vem nessa porra, ainda quer falar de música Cê sabe, parceiro, eu vou além Vou explicar por que a sua música é start Fala quem? Não me olha, a música eu não gosto A não ser que seu intuito seja acender o fósforo Porra! O orgulho tá sério Cê vem rimar comigo, tu vai para o cemitério Meu mano, cê fala besteira Por isso que eu te custa na gregadeira Rima na entrevó, eu não clipe na trefe Moleque, cê sabe, você é moleque Eu posso, tá vendo, isso é flipada Eu te ensino o que é flow, a porra toda E você vem aqui pra nada O bagulho ficou pegado no final, hein Agora vocês que vão falar quem? Barulho para quem gostou mais da rima do MC Zec Barulho para quem gostou da rima do MC Zec MC Zec MC Zec Sem mais delongas, MC Zec para a próxima fase